Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? E aí molecada, bora pegar esse traje aqui do paramédico com cinturão, topzera Tá, eu e esse cidadão que eu não sei quem ele invadiu aqui, ó Ah, é o suquinho legal, fala suquinho Quer falar alguma coisa, suquinho? Não, não vai falar nada Pô cara, eu queria gravar assim, olha o tempo que feio, cara Quando não tá de noite, tá uma chuva lascada Eu sou cagado mesmo pra gravar, viu cara Vamos lá molecada, ó, presta atenção Eu vi isso aqui no canal do Coveiro Gamer Mas já tem um tempinho já, né, eu tava pesquisando mais um pouco aí Tem o Vazanub também, o canal do Vazanub Postou também, deve ter mais gente que postou e tal Mas eu particularmente vi no canal do Coveiro Gamer, tá bom? Então eu tô dando os créditos pra ele que eu vi lá no canal dele E do Vazanub também Se mais alguém postou, desculpa Mas eu passei ali por acaso e vi, achei bacaninha E resolvi gravar Molecado, é o seguinte, esse aqui é um link que tem Provavelmente deve ser americano Eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Traje do paramédico Vocês vão clicar no link E vai adicionar os favoritos na Social Club, tá bom? Depois um vai passando pro outro aí, tá bom? Um amigo vai passando pro outro Que nem o suquinho não tem Quando a gente acabar de fazer a missão Ele vai lá em L1 e salva Aí ele salva a missão pra ele E assim um vai passando pro outro, tá? Então vamos lá Outra coisa, molecada Quem chamar o serviço vai ficar com o cinturão O outro não tem o cinturão Então, por isso que é bom o amigo adicionar Pra ele chamar uma vez e pegar o cinturão também, tá? Com o cinturão é mais legal É, salvar, tudo é fácil Vai ficar salvo lá no teu guarda-roupa e tudo Eu vou trocar Eu vou excluir esse traje Eu salvei, tá vendo? Ó, deixa eu mudar aqui pra vocês verem Ó, ele salva Ó, vamos voltar aqui Então, beleza Eu vou excluir Vou na loja rapidinho Excluir ele Vamos lá, suquinho Eu vou excluir ele E vou gravar sem ele Pra vocês verem que está salvando mesmo Se não É polícia Minha mãe falou que não salva esse traje Bem que minha mãe falou que não salva esse traje Esse homem tá tentando pegar a ambulância até agora, tio Você viu ele ali de novo, suquinho? Ele quer pegar a ambulância dele Pessoal, vou ligar a sirena Que é pra gente chegar mais rápido Chegamos, viu, cara? Com a sirena tudo é mais fácil, cara Vamos lá Só vou excluir aqui pra vocês verem Que eu vou salvar Pra gravar Então eu recomendo vocês terem um óculos, tá bom? Pra salvar Um óculos já é suficiente já, tá? Não precisa de escuta, LCD Um óculos já salva já Então vamos lá Baixou o serviço? O que vocês vão fazer? Opções GTA Vai lá Serviço Jogar serviço Adicionados aos favoritos E vocês vão aqui, ó Última equipe sobrevivente Ó, tá vendo que não aparece aqui no meu, ó O que que eu faço? Eu ponho a setinha pra direita, ó Aí vai mostrar outros Que não tá aqui, ó E ela tá aqui, ó Essa missão aqui, tá bom? Paramédico By Ruski Ruski 70 Sei lá, ó Então vamos lá A gente inicia ela Ó, faz uma sessão por convite Chama teu amigo É muito mais aconselhável Tá bom, molecada? Outra coisa Não tem amigo? Baixa Manda o convite Que qualquer um que entrar Você faz, tá bom? Com qualquer um Você vai pegar e sair Então vamos lá Confirma Aqui você não precisa mexer em nada, molecada Confirma Vou convidar meu amigo Suquinho Vocês viram que eu excluí o traje, né? Então como eu chamei Eu sou o host da missão Eu vou sair com o cinturão, tá? E meu amigo vai sair sem Suquinho, vem rapidinho até o meu encontro Tá bom? Pra mostrar pra eles que Que o amigo não tem Ó Aí, meu Deus Bem que minha mãe falou que não ia dar certo Você não tá com a roupa de paramédico Calma, moleque Lazarento Pronto Aí, ó Peguei, ó Pra salvar, molecada Enquanto o Suquinho vem O que eu vou fazer? Vou no menu de interação Vou em estilo Vou em acessório Óculos Acabou, molecada Pode fechar tudo Deixa eu só mostrar o traje do meu amigo aqui Cadê ele, Suquinho? Pô, tá perdido aí, cara Esse Lazarento não vai conseguir chegar aqui hoje, não Olha ele Caiu igual um Puta Que uma pururuca Ó, o outro traje é esse aqui, molecada Se vocês gostar Assim, o cinturão Pode pegar esse traje aqui, tá bom? E agora, FBI O que eu faço? Nada Vai no celular E clica pra sair Do jogo Pronto O seu amigo vai dar lá como vencedor Ele também vai sair na sessão com o traje Se ele quiser salvar aquele Ele salva Se não Ele adiciona os favoritos Ele aperta L1 Salva o jogo Depois ele chama Ó, molecada Pronto Já tô com o traje aqui de novo, ó Agora vamos lá Vamos na lojinha de roupa E vamos salvar Pronto, molecada Cheguei aqui na lojinha de roupa Ó Vou lá naquele slot Que tava lá vazio mesmo Vou salvar Porque o traje é legal Aperta quadrado Ó, slot vazio E pronto Salva aí Já era, tá bom? Salvei Pronto, molecada E tira uma onda aí Com o traje de paramédico aí Tá bom? Eu vou nessa aí Falou, molecada Suqui, obrigado Valeu Tem canal aí, Suquinho? Tá com o canal lá ou não? Confere aí, pessoal No link da descrição aí Tá aí, ó Suquinho Parceiro lá do canal Canal dele Topzera Tá lá Tá ativo Vamos lá Vai lá, confere lá Suquinho legal É isso mesmo? É isso aí Tá na descrição aí Tá bom, molecada Só clicar no link Vocês vão cair direto No canal dele lá Tá bom? Falou Valeu, coveiro Obrigado pela dica aí Falou, molecada Doido, molecada Xarope É bem o que minha mãe falou Pra não pegar esse traje Xarope Xarope Xarope